O encantador dos corações é o Detox Produções, o blogueiro das duvidades. Não é pelos beijos da simulha que você bem sabe estar Não é pelos carinhos que ainda ficamos de trocar Mas sim porque eu descobri você uma delíquia preciosa entre as mulheres E porque me revelaram pelos sonhos que você é Tô logo de conta da mulher que és Bendita és tu entre essas mulheres E substituir o teu nome Teu reinado é forever Onde está o meu coração você também está Me diz aonde vais que eu vou te levar Pois minha vida já é tua Tua vida já é minha Minha vida Meu mundo Não é pelos beijos da simulha que você bem sabe estar Não é pelos carinhos que ainda ficamos de trocar Mas sim porque eu descobri você uma delíquia preciosa entre as mulheres E porque me revelaram pelos sonhos que você é Vou te chamar e peço porque realmente és Nada de brincadeira não tem nada a ver com o teu ser Não tem ação e ilusão da lua Quem tem ouvido e nem escuta Durante o tempo tenta e me comporta mal e mais onda de ouvir meu amor quem não vai dar Não E só perto é nas brincadeiras como essa tua inveja e as amigas não dá Não Minha vida Meu mundo Não é pelos beijos da simulha que você bem sabe estar Não é pelos carinhos que ainda ficamos de trocar Mas sim porque eu descobri você uma delíquia preciosa entre as mulheres E porque me revelaram pelos sonhos que você é Minha vida Meu mundo Não é pelos carinhos que você bem sabe estar Por número um Tanete